Oi viajantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Janice, eu sou da Meridiano Estú, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Arraial do Cabo. Arraial do Cabo foi fundada em 1503 pelo conquistador Américo Vespúcio, que chegou pela Praia da Rama, hoje conhecida como Praia dos Anjos. Com águas com temperaturas abaixo da habitual, Arraial chamou a atenção, e esse fenômeno hoje é conhecido como ressurgência. Um fato interessante é que Arraial do Cabo foi elevada à cidade apenas em 1985, quando teve sua emancipação de Cabo Frio. Essa é um pouquinho da história do município. Lá, você vai encontrar uma variedade enorme de praias e enceadas, muito interessantes, e que por suas águas cristalinas, é chamada por muitos de O Caribe Brasileiro. Arraial é uma cidade que funciona muito bem, tanto de dia quanto de noite, e reúne uma infinita possibilidade de passeios e lugares para visitar. Hoje nós vamos falar aqui dos principais pontos de Arraial. O principal atrativo da cidade é sem dúvidas as belezas naturais, entre as praias e outras belezas como, por exemplo, a Pedra do Perfil do Gorila, a Fenda de Nossa Senhora, a Gruta Azul, além de ser conhecida como a Capital do Mergulho. Então, para começar a nossa lista aqui de lugares para conhecer e passeios para realizar, eu vou começar falando do Museu Oceanográfico, que fica localizado na Praça Daniel Barreto. É um museu que possui vários elementos, como, por exemplo, o esqueleto de uma orca, partes de náufragos, entre outros objetos que fazem parte da história da cidade. O segundo passeio é, sem dúvida, visitar as praias da cidade. A maioria delas, dependendo de onde você ficar hospedado, você consegue visitar a pé. São elas, Praia dos Anjos, Praia do Forno, Prainha, Praia Grande e Prainhas do Pontal do Atalaia. Um outro passeio que é possível realizar na cidade é o passeio de Escuna. Muito interessante, você vai conseguir conhecer diversos pontos da cidade em um único dia e em um único passeio. Vale muito a pena. Além disso, é claro, a cidade é conhecida como a Capital do Mergulho. Então, claro que a gente tem que falar aqui que é possível fazer mergulho de cilindro na cidade de Arraial do Cabo também. Agora, falando um pouco sobre os pontos onde se hospedar, vale ressaltar que, em alguns pontos, você consegue conhecer boa parte da cidade a pé. Então, eu vou falar aqui sobre eles agora pra vocês. Você pode optar por se hospedar no centro, o que é muito interessante, porque assim você consegue conhecer boa parte da cidade, como eu disse anteriormente, a pé, levando entre 5 e 15 minutos pra chegar nos principais pontos. E também é legal porque, normalmente, no centro, se encontra valores mais atrativos. No centro, você irá encontrar hospedagens como, por exemplo, a Pousada Gênesis, com diárias que giram em torno de 500 reais, e a Pousada Caravelas, que tem suas diárias em torno de 364 reais. Você pode optar por se hospedar na Praia dos Anjos, que oferece uma grande variedade de opções de hospedagens, além de um visual muito bacana. E lá, você vai encontrar hospedagens como, por exemplo, Chamos Rosteocultural, com diárias em torno de 252 reais, e Pousada Ninho da Coruja, com suas diárias em torno de 262 reais. Você pode optar por se hospedar na Praia Grande, e assim como a opção anterior, também oferece diversas opções de hospedagens, e fica muito próximo a pizzarias, hamburguerias, lanchonetes. É muito interessante se hospedar por lá também, e lá você vai encontrar opções como Vilas Boas, com diárias em torno de 252 reais, e Aquários Hosteria, com suas diárias em torno de 408 reais. Além disso, você pode optar por se hospedar na Praia Grande, que possui fácil acesso e opções de hospedagens como, por exemplo, Pousada Xerxes, com diárias em torno de 365 reais, e Mediterrâneo Hotel, com diárias em torno de 400 reais. Ou seja, Arraial tem opções de hospedagem para todo mundo. Então, esse é o vídeo sobre Arraial do Cabo. Lembrando vocês que se vocês tiverem interesse em algum dos serviços que a gente oferece, como por exemplo, hospedagem, passagens aéreas, seguro viagem, ingressos, entre outros, entre em contato com a gente, nossos contatos estão aqui abaixo. Se você tem mais curiosidades para falar sobre a cidade de Arraial do Cabo, deixe aqui embaixo nos comentários. Eu vou estar deixando aqui ao lado para vocês dois vídeos. Um sou eu que estou recomendando, o outro é o próprio YouTube. Se inscrevam aqui no canal. Até o próximo!